Sem reação aqui ainda Galera, voltamos aqui Mais um vídeo pra vocês Por que ele tava cheio de sangue? Eu também não entendi Ô Gabriel, você não gravou não, mano? Gra... Nossa, eu tô tudo sujo aqui, velho Gabriel, você não gravou não? Não gravei, mano Grava aí, mano Mano, consegui nem tirar o celular do bolso nessas horas Quando acontece... É que galera, o Gabriel nunca grava esses bagulhos Eu não gravei, eu não sei como E... Você viu o que ela falou? Vocês perceberam o que ela falou? É, ela falou que eu matei ele Eu matei ele Ela falou isso daí, mano Ela falou outra coisa depois, mas eu não entendi Acho que ele falou que ia matar a gente, não era? Eu não escutei, mano Eu só fiquei em choque depois que ela falou que eu matei ele Vamos tentar conversar de novo com ela? Pô, aqueles dias ela foi mó... Tocou mó ideia com a gente Sim, parece que hoje ela tava mais agressiva Alguma coisa assim, mano Eles acompanharam os meninos aí Mano! Que foi? Que foi? Que foi, Lô? Que foi, Lô? Alguma coisa ali era da curruna, mano Olha só minha tela aqui Olha aqui Olha aqui É ali, Lô! Aqui, na minha tela, aqui O que é? Pô, com o do zoom ele... Olha lá Tá vendo não? Ó Aqui, ó, brilhão Você não tá vendo não? Aqui, ó Não é vagalão? Eu tô contando Não, o Durkina... Acendeu a luz O caseiro tá aí, né? Não O que? Não A luz da caseira acendeu, pô O caseiro não tá aí Acendeu, ídolo, juro Galera Ela tá... É verdade É verdade Tá aceso, mano Mano, quer ver meu celular? Tava apagado Tá aceso Eu vi, eu vi assim, né? Que negócio desse Mas ele deve ficar aí, pô Olha, agora não entende nada Ó Ó, a gente não tá aí, ó Não, não tá, mano Na moral Hoje não tá Certeza, velho Certeza, absoluta Dá pra dar até zoom no celular Tá bizarro, galera Na moral Essa é a sua na janela Mano Olha como a aranha tá, velho Ela não tava assim Olha aí É Tá vendo? Ó como é que ela dá Acendeu, ó Mano Ela tá morta essa porcaria aí Cadê a outra? Ah, eu amo Viu, eu pari, hein, mano Porra, aí não tem ninguém ali, velho É o quê? Acendeu? Acendeu, aí não tem ninguém Apagou Foi lá, mãe, a janela Olha lá E, ó A janela acendeu? Ó O que o cara fez? Não Acendeu, Lúcio Não tem nada Eu tô apontando aqui, ó Ó Caraca, velho Galera, se vocês não conseguiram ver Dê uma olhada lá no vídeo do Gago Que vai dar pra ver certinho Mano do céu Caraca, velho Mano Mano, você tá querendo conversar Ela não correu Não Você ficou por último, Gabriel Ela correu? Eu nem vi Eu saí hipnótico Eu nem vi Nem vi, não vi nada Eu não escutei nenhum passo atrás, mano Ela não tava mais lá Ela não tava mais lá No final do meu vídeo Eu dei a volta Onde ela tava Ela não tava lá mais Ela não ficou lá Nem vi Nem senti Nem cheirei Ela não ficou lá também Ela começou a andar É... Mano, eu percebi que dessa vez Ela tá mais agressiva do que antes Sério? Ué, tá cheio de sangue Ela tava cheio... Não, então E do jeito que ela falou O jeito que ela falou, mano Tá muito bizarro Das outras vezes ela... Ela tá diferente do outro... Das outras vezes lá Ela tava... Falou mais tranquila Pode ser, mas... Mas a mão dela tava com muito sangue, mano Sim, a flor... A flor eu matei ele Eu matei ele É, ele E aquela... Aquelas nervos dele de casa Tirei sangue, mano Tá bizarro mesmo, mano Tá aí doido Cadê minha chave falando isso? Galera Tá tenso A gente não sabe o que fazer Não sabe se vai atrás Não sabe se a gente fica de boa Tipo A gente até pode tentar conversar com ela, mano Só que é arriscado É tentar conversar de novo? Que nem aquele... Daquela menina de cima? Falou que ela não tá lá Como a menina some em dois minutos, mano A gente deu a volta correndo Eu dei a volta por trás Ela não tava lá, mano Só falta essa merda agora Teletransportar Sabe o que é um estranho? Vamos tentar relar nela, mano É o que é isso aí? Mas aquela hora que eu cheguei... Não, não, não A menina tá cheia de sangue O cara tem que encostar na menina Eu queria encostar na menina Não é, mano Vai que numa dessa Ela vai encostar nela Ela não gosta E vai atacar Igual daquela vez lá Que ela te pegou Mano, ela te arrastou, velho Ela já encostou em você Ela já encostou em você Não, na verdade não foi ela Foi a corda, né? É, a corda, enfim Mas ela que te arrastava A corda, velho Você sentiu ela ou... Não, nada Não sentiu ela? Eu senti a corda Só enforcando Só senti a corda, mano Uma pressão assim no pescoço Eu nem vi que ela acorda Depois que eu fiz ver Enfim, galera Vamos ver aqui o que a gente vai fazer Vamos tentar aí Vamos tentar conversar com ela Tinha que o certo O que a gente vai fazer? A gente ir pela... A gente dá a volta na casa Tenta chamar ela Mas não, tipo, no atiçar, entendeu? Tipo, chamar a Amanda Sabe? Tentar conversar de verdade Não tentar deixar ela mais brava, entendeu? Entendi A gente pode andar por aí, mano Dá pra tentar ela fazer isso Vamos atrás Vamos aproveitar que a gente tá aqui E tentar resolver essa parada Vamos, vambora Beleza, então, galera É isso aí que a gente vai fazer Tentar encontrar ela E ver o que que acontece Daqui a pouco eu volto com vocês Voltamos aqui, galera Tá todo mundo aqui Mano O Gabriel falou que ia voltar lá Você também falou que ia voltar Se isso tudo é retardado Eu quero voltar, mano Não, vamos conversar com ela, mano É foda, mano É foda, mano Quantas vezes a gente já não viu ela, mano Tipo, tudo bem que Tudo bem que Hoje ela tá Sei lá, pelo meu jeito Parece que ela tava nervosa, mano Mano, eu os braços tudo sangrando E ela tava com o braço tudo sangrando Desanguentado E quem será essa pessoa aqui Eu matei ele É, ela falou Eu matei ele Ela sempre tá Você lembra que ela falou lá Que Acho que era a avó dela, né Que tava lá do lado Alguma coisa Da família dela Algum parente Pai, mãe Fiz alguma coisa com ela, mano Fiz alguma coisa com ela Alguém da família? É bizarro, mano Não, não é que ela tenha matado Mataram ela Tentaram fazer alguma coisa com ela Será? Porra, se vão matar essa Mas depois Depois daquele Depois daquela vez que a gente viu ela ali embaixo Ela foi pra onde, será? Ah, mano Ah, mano Ela tá lá dentro Não faz barulho Não faz barulho Não faz barulho Galera, ela tá ali, ó Mano, a mão dela tá toda cheia de sangue Ela tá falando com alguém Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou Vai machucar ninguém Não, eu não vou Eu não vou Tá falando com alguém Ela tá falando com alguém Ela tá falando com alguém Vem aqui Vem aqui Eu não quero fazer Ela não quer mais falar Para ela Para ela Para ela Caralho, como não está bem Caralho Vamos juntos, né? Que grande é essa? Ela tá chorando Alguém tá enchendo o saco dela, velho Amanda Ela vai te botar Amanda 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 Ela vai levantar, ela vai levantar Amanda, alguém que você tá conversando Cuidado, eu vou vir atrás, então Não irrita ela, mano Não irrita Amanda, você tá falando com quem? Amanda, eu vou quebrar o Dunga Ela ia ver Ela disse Não, mano, não provoca, velho Amanda, você tá falando com quem? Vamos embora Vamos embora Vamos embora Ela falou pra gente Não existe aí, embora Eu não quero Quero machucar vocês Com quem que você tava falando? Eu não posso dizer Ela falou que não pode dizer A gente vai entrar aí Eu não sei Vocês não podem entrar Eu não quero machucar vocês Vamos embora Vamos embora Vamos embora Mano, o caralho Tá precisando pra nós irmos fora É, vamos embora Vamos entrar Mano, ela tá falando pra gente Não entrar, velho Senão ela vai machucar a gente Quem você matou? Não entra, mano Não entra Vamos entrar Vamos entrar Ela vai vir, cuidado Calma, velho Calma, velho Sai daí, velho Eu não quero machucar vocês Mas ele tá me forçando a fazer isso Ele quem? Eu não posso dizer Sai, sai Vem, meu caramba Vambora Vambora Sai fora Mano Bizarro Não sai fora Na moral Ela tá vindo Ela tá vindo não Ela tá parada, mano Ela tá parada, ó Não, ela tá vindo Ela tá vindo de fora Corre Ela tá vindo Ah, não tem um bagulho atrás dela, mano Caralho Mano, mano Você tocou tudo Caralho, velho Tô no bagulho Virou Não tem um bagulho atrás dela, cara Não tem um bagulho atrás dela, cara Caraca Galera Não me perdi dos moleques, galera Não tem um bagulho atrás dela, cara Eu não sei o que eu faço, galera Na moral Tô perdido Galera Tô com muito medo, galera Na moral Tô perdido Meu Deus Galera, não dá pra ver, mas Vocês estão escutando, bro Italo Gago Philp Philps Matheus Galera, eu tô com muito medo Caraca Meu Deus Valido Falando Bora Meio Vale �